Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Na verdade eu sempre sonhei, né? A paixão por caminhar eu vejo muito cedo O meu pai era caminhoneiro, então eu sempre tive esse sonho E hoje, graças a Deus, eu posso te dizer que O sonho de menino se tornou profissional Bregão no Caster Avisa que o gigante das estradas tá na hora Uma do meu lado é de sol Sonho de mulher que foi realizado Eu sempre admirei o ronco do motor Sou caminhoneiro, rodo o mundo todo Meu sonho de infância Deus realizou Na porta do cliente eu nem pareço gente O povo faz conta que nunca me viu Se eu paro o mundo para O povo passa com mim Transporto o progresso do nosso Brasil Nas estradas da vida vou observando O quanto é importante a minha profissão Tudo que o povo come Sou eu quem transporto Passando sofrimento e humilhação Sou chonado e não abro mão Não tem coisa melhor que ser chofé de caminhão Sou chonado e não abro mão Se esse é seu sonho não desista não Sou chonado e não abro mão Não tem coisa melhor que ser chofé de caminhão Sonho de mulher que foi realizado Eu sempre admirei o ronco do motor Sou caminhoneiro, rodo o mundo todo Meu sonho de infância Deus realizou Na porta do cliente eu nem pareço gente O povo faz conta que nunca me viu Se eu paro o mundo para O povo passa a fome Transporto o progresso do nosso Brasil Nas estradas da vida eu vou observando O quanto é importante a minha profissão Tudo que o povo come Sou eu quem transporto Passando sofrimento e humilhação Sou chonado e não abro mão Se esse é seu sonho não desista não Sou chonado e não abro mão Não tem coisa melhor que ser chofé de caminhão Sou chonado e não abro mão Se esse é seu sonho não desista não Sou chonado e não abro mão Não tem coisa melhor que ser chofé de caminhão Brito Divulgações O Moral de São Paulo Antes de você talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Com amor igual ao amor e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Boa Com amor igual ao amor e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Brito Divulgações O Moral de São Paulo Eu me apaixonei por uma rapariga Ela se tornou a mulher da minha vida Dei casa, roupa lavada E a desgramada voltou pra vida antiga Hoje tá fazendo um mês que ela saiu de casa Eu não mexi em nada, tá tudo arrumado Só a minha vida está bagunçada Só a minha vida está bagunçada Mas eu já sei onde encontrar minha mulher É coisa de quem ama Sabe como é Eu vou pagar a conta E me tirar mais uma vez o cabaré Oh, vida sofrida Eu me apaixonei por uma rapariga Ela se tornou a mulher da minha vida De casa, roupa lavada E a desgramada voltou pra vida antiga Oh, vida sofrida Eu me apaixonei por uma rapariga Ela se tornou a mulher da minha vida De casa, roupa lavada E a desgramada voltou pra vida antiga Hoje tá fazendo um mês que ela saiu de casa Eu não mexi em nada, tá tudo arrumado Só a minha vida está bagunçada Só a minha vida está bagunçada Mas eu já sei onde encontrar minha mulher É coisa de quem ama Sabe como é Eu vou pagar a conta E me tirar mais uma vez o cabaré Oh, vida sofrida Eu me apaixonei por uma rapariga Ela se tornou a mulher da minha vida De casa, roupa lavada E a desgramada voltou pra vida antiga Oh, vida sofrida Eu me apaixonei por uma rapariga Ela se tornou a mulher da minha vida De casa, roupa lavada E a desgramada voltou pra vida antiga E a desgramada voltou pra vida antiga E a desgramada voltou pra vida antiga Oh, rapariga Brito Divulgações O Moral de São Paulo Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro do rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro do rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Mandar um forte abraço aos meus parceiros Taino Chelmas, o original Alô meu parceiro Tais Somoda Galera massa de Sergipe Alô tinha vida, um cheiro meu amor Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois lobos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê vende A minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro do rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo E eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro do rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Bola meus pedaços pra quebrar de novo E eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Brito Divulgações Um moral de Zampano Como diz meu parceiro poeta dos caminhoneiros Toda realidade, o dia foi sonhada Alô minha chopeza da Top Alô meus caminhoneiros Vem com a gente Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando a minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passa Eu levo alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de serino Molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida e cada volta É só felicidade Minha vida é segurar As sérias do poçante Lobo da estrada Fera do volante Lobo apaixonado Mais um viajante Minha vida é igualzinha A vida do peão Também tem saudade Do seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Pelas estradas do mundo afora Eu vou seguindo E ouvindo uma boa canção Alô meu parceiro Luquinha Santana Meu chope de qualidade Alô mais curturas O homem que dá o cara Os caminhões da cor pesada Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de serino Molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida e cada volta É só felicidade Minha vida é segurar As sérias do poçante Lobo da estrada Fera do volante Lobo apaixonado Mais um viajante Minha vida é igualzinha A vida do peão Também tem saudade Do seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Minha vida é segurar As sérias do poçante Lobo da estrada Fera do volante Lobo apaixonado Mais um viajante Minha vida é igualzinha A vida do peão Também tem saudade Do seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Alô Tioquio Alô Tioquio Alô Noamena E que era que? Chá oi lá Traz mais uma dose Bora beber Só se for agora Tô pronto Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Uma tonelada de sofrência Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa assim antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou a arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como muda a história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Alô meu parceiro Alô meu parceiro Jó C.D.S. Tamo junto Pensa assim antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou a arma na sua cabeça Beija minha boca Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detentido De ser ser um bosta E a culpa é nossa E a culpa é nossa De ser detentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Academia LF Fitness Você quer O que eu sentia por você na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Infeliz assim Você me toca mais do que ele toca Já não toca em mim Não conto as vezes que fui contar tudo e desisti na hora Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que não sinto nada Eu sinto muito Mas infelizmente Amor eu não sinto E vou cansado de inventar desculpas Que estou cansado Eu estou certo que nada dá certo Começando errado Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém que vende o elo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde e desiste de tudo É fácil os planos esqueça o que houve E toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real E a nossa história já passou do tempo de um ponto final Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real E a nossa história já passou do tempo de um ponto final Não conto as vezes que fui contar tudo e desisti na hora Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem que não sinto nada Eu sinto muito Mas infelizmente Amor eu não sinto E vou cansado E vou cansado de inventar desculpas Porque estou cansado Eu estou certo que nada dá certo Começando errado Eu só desejo que você encontre quando me perder Alguém que vende o elo de sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde e desistir de tudo É fácil os planos esqueça o que houve E toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real E a nossa história já passou do tempo de um ponto final Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real E a nossa história já passou do tempo de um ponto final Brito Divulgações Ela falava comigo e não entendia nada Na minha cabeça ela só queria arrochar Não de outra tomei uma e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim E a nossa história já passou do tempo E a nossa história já passou do tempo E a nossa história já passou do tempo Alô Black CDs Na minha cabeça ela só queria arrochar Não de outra tomei uma e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim E a nossa história já passou do tempo E a nossa história já passou do tempo Brito Divulgações Brito Divulgações O Moral de São Paulo Aô, saudade dela Traz mais uma dose A noite vem vindo Estrela brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Parece um sonho Um beijo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Pensou em boné de qualidade Conte o Nilcrio A marca que nos veste Um abração A burguesia chapa quente Meus parceiros Valdir e Júnior Tamo junto No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Vejo em seu olhar Onde eu te amo Onde eu te amo Onde eu te amo Eu tô pronto Eu tô pronto preparado e quero Pegando cáspera Uma tonelada de sofrência Prestar no meu caminhão É farra e paredão Forró, mulher, boi no chão É pra lá que eu vou Forró, prepara, boiada O calzeiro na faixa Loco tô chamando a senha Pra não dar retorno Prepara, vaqueiro Pra dar tomo no boi Quando fazer a volta Prepara, vaqueiro Vai controlando E corre o boi da moda Cavalo pra lado E a boiada descendo E vai fazer valer Vai se não ver acontecendo Porque eu tô pronto Preparado e querendo 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 Prestar no meu caminhão É farra e paredão Forró, mulher, boi no chão É pra lá que eu vou Forró, prepara, boiada O calzeiro na faixa Loco tô chamando a senha Pra não dar retorno Prepara, vaqueiro Pra dar tomo no boi Quando fazer a volta Prepara, vaqueiro Vai controlando E corre o boi da moda Cavalo pra lado E a boiada descendo E vai fazer valer Vai se não ver acontecendo Porque eu tô pronto Preparado e querendo 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 Brito Divulgações O Moral de São Paulo Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou E o foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Chamar, chamar, eu não vou E o foda é quando você me chama de amor Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Dizem que paixão mata E é por isso que eu vou me briagando Alô meu parceiro, Donato Dias, a lenda Galera massa de Léus, tamo junto Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Os teus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel Que voa longe vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Eu não sei o que faço Ai, quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu não sei o que faço Ai, quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir seu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas me for por amor Mas outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir seu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas me for por amor Mas outra vez Eu não sei o que faço Ai, quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu não sei o que faço Ai, quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir seu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas me for por amor Mas outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir seu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas me for por amor Mas outra vez Brito Divulgações O Moral de São Paulo Hoje é sexta-feira Eu vou beber Eu vou beber Amanheço no ponteiro Se eu tô no bar das amigas Ah, é desmantê-lo Hoje eu tô virote Amanheço no ponteiro Se eu tô no bar das amigas Ah, é desmantê-lo Hoje eu tô virote Amanheço no ponteiro Hoje é sexta-feira Eu vou beber Eu vou beber Para o bar das amigas E para o garçom descer Desce cachaça, aê Desce pinga, aê Dá volume no som Que o vaqueiro quer beber Desce cachaça, aê Desce pinga, aê Dá volume no som Que o vaqueiro quer beber Se eu tô no bar das amigas Ah, é desmantê-lo Hoje eu tô virote Amanheço no ponteiro Se eu tô no bar das amigas Ah, é desmantê-lo Hoje eu tô virote Amanheço no ponteiro Se eu tô no bar das amigas Ah, é desmantê-lo Hoje eu tô virote Amanheço no ponteiro Se eu tô no bar das amigas Ah, é desmantê-lo Hoje eu tô virote Amanheço no ponteiro Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Uma tonelada de sofrência E avisa que o gigante das estradas tá na área Alô minha galera da TR, sacode Chegou uma mensagem, vamos ali no barzinho Lacei na casa dela, ela subiu na minha miss Tava tão feliz, e a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho feijou E quando eu acordei na fila e veio o amor Com o boi da Hilux, a gata se mandou Nenhum espetinho, ela terminou Com o boi da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o ronco do motor Com o boi da Hilux, a gata se mandou Nenhum espetinho, ela terminou Com o boi da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o ronco do motor Bregando, Casper, uma duelada de sofrência Chegou uma mensagem, vamos ali no barzinho Lacei na casa dela, ela subiu na minha miss Tava tão feliz, e a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho feijou E quando eu acordei na fila e veio o amor Com o boi da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o ronco do motor Com o boi da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o ronco do motor Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Bregando, Casper, uma duelada de sofrência Isso, isso, foi como imaginei Tô sentando outra vez E a cor da sua calcinha É vermelhinha igual imaginei Tô tomando risco e gingelo Mistura do canhão E eu sentado só observando Tomando um litrão Vai sentando com pressão Vai sentando com pressão No rio no chão, calcinha na mão Vai sentando com pressão Vai sentando com pressão No rio no chão, calcinha na mão Vai sentando com pressão Vai sentando com pressão No rio no chão, calcinha na mão Vai sentando com pressão Vai sentando com pressão No rio no chão, calcinha na mão Abraçar a galera dos paredões Tocando forte, bregando o castelo Isso, isso, foi como imaginei Tô sentando outra vez E a cor da sua calcinha E a cor da sua calcinha É vermelhinha igual imaginei Tô tomando risco e gingelo Mistura do canhão E eu sentado só observando Tomando um litrão Vai sentando com pressão Vai sentando com pressão No rio no chão, calcinha na mão Vai sentando com pressão No rio no chão, calcinha na mão Vai sentando com pressão No rio no chão, calcinha na mão Vai sentando com pressão Vai sentando com pressão No rio no chão, calcinha na mão Vai sentando com pressão No rio no chão, calcinha na mão Vai sentando com pressão No rio no chão, calcinha na mão Vai sentando com pressão No rio no chão, calcinha na mão Obrigado.